Nesse samba Fazer o que o chão vai matar Com a mão na cabeça quem manda sou eu Todo mundo dançando, curtindo na paz Quero ver minha galera pra trás Quero ver minha galera pra trás Quero ver minha galera pra trás O swing é gostoso, a batida envolvente Minha galera pra frente Diga aí Minha galera pra frente Diga aí Minha galera pra frente Eu adoro quando você chega com esse seu jeito Se provocando, bailando do jeito perfeito Me leva pro céu Por favor, amor Não recuso o meu pedido Fez o ar junto comigo